O Plano Nacional de Desenvolvimento Profissional dos Servidores Integrantes do PCCETAI Análise e Proposições O coordenador, moderador Convidamos a coordenadora geral do Sinazep Em sessão, alegre a senhora Gevândia Maria Moura Beste Convidamos para a mesa Como relator Tiago Santos Barreto Tomás Da UFMG Convidamos o coordenador geral do Sinazep Nacional, o senhor Chilton Roque do Santos Comvidamos agora o coordenador da Fazumbra, o senhor José Almirão Rodrigues Convidamos também o representante da ANDIFIS, magnífico reitor da Universidade Federal de Alpenas e Minas Gerais Confessor doutor Paulo Márcio de Faria e Silva Isso aqui nós temos um diagnóstico que foi feito em 2013 da situação dos nossos trabalhadores Como vocês podem ver, tanto nas universidades que nos institutos Ainda tem um grande número de trabalhadores e trabalhadoras Que não tem ainda capacitação Ou se tem, não estão ainda no nível de capacitação 4, que é outro nível Certo? Portanto Tem que se partir desse Ter esses diagnósticos Para a gente Inclusive avaliar As necessidades Nós temos isso aqui Distribuído de maneira regional A gente tentou fazer uma pesquisa lá O MEC fez uma pesquisa Nas universidades e nos institutos Nem todos responderam Para ter alguma coisa mais precisa Mas esse aqui foi extraído Foi extraído do próprio Seattle O mais preciso que eu digo É pouco universidade Quer dizer, é uma situação situacional mais recente Mas isso nós não temos completo Mas está se tentando fazer ainda E para frente Para frente Para frente tem o recado do teto Volta, volta Olha Então O que nós temos aqui? Isso aqui é o percentual Dos que tem incentivo ou qualificação E os que não tem incentivo ou qualificação Certo? Vamos passar para frente Pode ir para frente Para frente Para frente Para frente Aqui nós temos Nós temos só para você ver A qualificação Dos que tem aqui nas universidades Onde nós temos Apenas 4% Dos trabalhadores e trabalhadoras Têm doutorado E 13% Têm mestrado Então A Qualificação A partir da especialização Principalmente na especialização Não há um grande avanço Vamos para frente E aqui Nos institutos Onde Os que tem doutorado É um nível bem menor Até 0,1% Pronto Então Já que a gente demonstrou isso aí Justamente para fazer essa análise Que o plano de capacitação e qualificação Ela é mais do que uma concessão do MEC Ela é uma conquista nossa Certo? Ela é uma conquista porque Ela estava prevista já Em todo o desenvolvimento do plano de capacitação Do nosso plano de carreira Mesmo Mesmo no mais antigo Constituído lá Em 1992 Já estava previsto Que o MEC Devia destinar 1% E as universidades 1% Da folha de pagamento Para a capacitação E qualificação É portanto É uma disputa Que nós vimos fazendo Já há muito tempo Portanto Ela representa Ela representa Um avanço sim Um avanço Porque Foi uma disputa nossa No governo Como é que surgiu Esse plano de capacitação Só para a gente Se situar bem Em 2011 Nós em reunião Lá no MEC Com o próprio Ministro da Educação Nós cobramos dele Essa questão Da qualificação Da capacitação E ter o recurso necessário E na época O Ministro da Educação Que ainda era o Fernando Haddad Ele prometeu Que instituiria O plano nacional De qualificação Desde que nós Construísse um projeto E de imediato A FASUBA Convocou A sua representação E nós construímos O primeiro projeto De plano de capacitação Isso foi entregue Do MEC E infelizmente Passou um certo tempo De disputa Praticamente engavetado E agora Veio novamente Na nossa cobrança O MEC Apresentou O que seria Uma contraproposta Mas apresentou Uma proposta Para nós E essa que vimos discutindo E que chegou E que chegou Nesse plano hoje Naturalmente Vocês devem ter A minuta Do projeto Que foi aprovado De fato Se não A entidade Que vai disponibilizar Para todos Para ter conhecimento Do projeto Contudo Muitas e muitas Instituições Elas têm Seus programas De capacitação Ele é complementar E visa Principalmente Atingir As que não têm Ou seja Oferecendo Alguma forma De capacitação E orientando Para que Essas que não têm Constituam Seus planos De capacitação E qualificação Portanto É muito importante O programa De qualificação Em serviço Dos integrantes Isso é justamente O programa Que vai permitir Ou seja Hoje é permitido Mas sendo dificuldade Que os trabalhadores Possam se afastar Para fazer curso De mestrado Dourado Graduação Especialização E nós No âmbito Da CNSC Estamos Para finalizar Uma portaria Que é complementar A lei A lei já disse Que ele precisa Regulamentar isso Uma portaria Para regulamentar Esses afastamentos Portanto Nós Da bancada Da Fasura E do Sinazef Apresentamos A bancada sindical Apresentou Já na mesa Já há algum tempo A menina de portaria Ainda não tivemos Acordo com o MEC Mas a gente Pretende Terminar isso E o programa De capacitação Continuada É a própria oferta Através desse Programa aí De capacitação De De É Tá Hoje colocada 10 mil vagas Inicial 10 mil vagas A cada ano Através Principalmente Do Pronatec É de capacitação É Vamos Vamos à frente Certo E tem E tem Só mais um Tem outro projeto Importante Que é O próprio A própria Capacitação Das CIS Porque foi Diagnosticado Também Que muitas Instituições Ou não tem Sequer Formular Os CIS Ou estão com Dificuldade Portanto Auxiliar A própria Formação Da CIS Orientar As entidades Orientar As administrações Os RHs Que tem que Constituir A CIS Em cada Universidade Portanto Compreis e Compreiras Esse projeto A gente No diagnóstico Geral Ele está Como se fosse Um avanço Mais um projeto De aperfeiçoamento Da carreira Que ele já estava Previndo No início E O que cabe A nós É exigir Que seja cumprido Naturalmente Que para o movimento Simical Ele não cabe A A própria Preocupação Que o reitor tem Se tem orçamento Ou não tem orçamento O que o MEC Diz para nós Que tudo isso É orçamento novo Que é 2 mil vagas Já no próximo ano De graduação Para ser distribuída Em universidades De institutos Mil vagas De especialização E mil vagas De mestrado Portanto Que cada A nós É cobrar Que de fato Ele seja colocado O MEC Diz que tudo É recurso novo Complementando Portanto Cada A nós Ele está Cobrando No dia a dia Para quem tem O plano nacional De capacitação Agora uma palavra O senhor Chilton O coordenador Geral Para o senhor Azevedo Nacional Obrigado Bom dia A todos E todas Eu faço Só uma pequena Observação O senhor O coordenador Geral O quanto Substituto Começou O nome Dessa Gestalt Estou Substituto Com a companheira Samanta Que está De férias Nesse momento Mas faço Para a Direção Nacional Está aqui Bem Com o peso Aproveitar Um pouco Que os companheiros Que estavam Nessa mesa Já colocaram E vou partilhar Com os pressupostos Que vocês Já captaram Desse debate Primeiro Ao falar De histórico Desse plano A gente tem Que entender Um processo Que se modifica No âmbito Dessa base De trabalhadores Ao longo Desses últimos anos Que foi a expansão Da rede federal A gente teve Uma mudança Nessa radiografia Se em quatro anos De 2008 A gente teve Entrada de 36 mil Trabalhadores Passando A pé Fazer em torno De 120 mil Dessa carreira Entre universidades E institutos federais Eu acho Que foi em torno De um quarto Um terço Dos trabalhadores Que hoje E compõe essa base São trabalhadores Novos Que ingressaram Nesses últimos Seis, cinco anos Então A partir Dessa entrada Surge uma necessidade Tanto dos trabalhadores Quanto do governo Que é Nessa questão Da capacitação E da qualificação É necessário A partir Desse ingresso Dos nossos trabalhadores Efetivamente A capacitação Para eles Nesse interesse Tanto das instituições De ter um profissional Capacitado Para aquela atividade E quem sabe Que tem muitos cargos Que tem uma abrangência enorme A gente Dentro do PCCTAE Quando dá discriminação Das tarefas Ele pode ocupar Posições De 13, 14, 15 setores Dentro do seu local Dentro da unidade de trabalho E até dentro disso É necessário Essa capacitação E qualificação Falando um pouco Da questão Também Indo para o nosso debate Que a gente faz No meio do sindical A gente sabe Que os salários E as condições De trabalho Não tem sido Tão atrativas Então há uma rotatividade Enorme Nas nossas instituições Que a gente Não pode negar A gente tem que Entender esse processo E a qualificação Na capacitação Faz parte Como o Almirão Bem falou Existe um desce Na capacitação E ao fazer Essa radiografia Desses novos servidores E parte Se justifica por isso Por causa Dessa nova entrada Desse novo acesso Nas universidades Eu fiz um cálculo Aproximado São cerca de 40% Que estão em nível 4 Então a gente Ainda tem muito A avançar Então demonstra A necessidade Dos cursos De capacitação E nos institutos Apenas 15% Estão no nível 4 Nível de capacitação 4 Que é o último Mostrando que existe Existe sim O déficit E a necessidade Dos cursos De capacitação Quando a gente Vai para a qualificação O déficit É ainda maior Eu fiz outro Quando a hora É um aproximado E como são vários Níveis de qualificação Eu escolhi apenas O mestrado Para fazer Como forma de relato Nos institutos Menos de 2% De 22 mil Trabalhadores Nós temos apenas 400 mestres E nas universidades Algo em torno De 9 mil mestres Enfim A gente vê que Há realmente Um déficit Uma necessidade Para ampliar Como os companheiros Bem colocados aqui Com o lançamento Da portaria Com o adiantado Desses nossos debates Em relação ao plano De qualificação Tivemos uma conquista Tivemos um ganho Mas na hora Que a gente olha Para o que está posto No papel E para as nossas necessidades Enquanto trabalhadores Institucionais O plano não dá conta disso Se vocês virem Essa última Essa última conta Que eu fiz Do quadro Eu fiz aqui Uma Quanto da proposta Que o companheiro Almeida Acabou de falar Que é No plano de Capacitação As reservas e vagas Quanto da própria portaria Temos escrito aqui 2 mil para a graduação Em 2014 Como metas Para 2014 Até dezembro de 2014 Que fique bem claro 2 mil para a graduação E depois Mil vagas A cada ano 2 mil para a especialização Em cada ano E mil para o mestrado E aí eu fiz Uma leitura Bem rasa Aqui 120 mil 120 mil Trabalhadores da base Em torno de 11 mil e 800 Eu fiz as contas Juntamente com o mestrado Doutorado Fica faltando Em torno de 118 mil Se a gente tiver Mil vagas por mestrado Em 118 anos A gente consegue Qualificar a rede Nesse sentido Com o que está Proposto no plano Então a gente também Tem que fazer Algumas leituras Da nossa necessidade Do déficit Então Se é Se é importante Pessoal Vou pedir só um instante Aqui em relação A corrupção da mesa Porque tem muita gente Fazendo inscrição E acaba atrapalhando Gente As inscrições Não começaram ainda Eu não falei Que foi aberta As inscrições Ainda está na fala Ainda do seu Chico Vamos esperar um pouquinho Agradeço Tanto a mesa Bem companheiros Então Passado esse momento Esclarecido E retornando A Retornando A apresentação O ponto que parei Espero que não seja prejudicado Por isso Mas enfim Fazendo essa análise Do quadro que está colocado Pela portaria E pelo plano O déficit está muito distante Do que está sendo colocado Como oferta E como necessidade De nós trabalhadores E aí Há a discussão De que isso Seja assumido Pelas instituições E Pelas universidades E pelos institutos Que cada um Reproduza esse plano Porque Se fica a depender Dessa quantidade aqui Eu acho que a gente Como acabei de colocar Em 118 anos A gente consegue atingir isso Sem contar Com a renovação De quadro Que a gente tem A cada momento Porém Se não sai uma diretriz Daqui Da própria portaria E do próprio plano A gente sabe muito bem Como funciona A correlação de luta Com os próprios reitores Dentro das nossas universidades E institutos Então acho que é algo Que a gente tem que avançar Enquanto sindicato Enquanto comissão nacional Supervisão E do nosso debate De incluir O enraizamento E a replicação Desse plano Na própria portaria No próprio plano de afastação Haja vista Essa diferença Entre demanda E necessidade Outro porém Disso É O debate De acesso E permanência A gente está falando Aqui das vagas Mas o companheiro Ele vai poder fazer A qualificação A gente sabe muito bem Como funciona Quem mora em Grande Centro Urbano Gasta mais Gasta 3 horas Para ir voltar Para sua instituição 8 horas de trabalho Por mais 1 hora de intervalo Passou 12, 13 horas Naquilo ali Foram as suas atividades De casa Levar o filho E trazer da escola E afins Como o trabalhador Vai fazer qualificação Sem se afastar Como o trabalhador Vai poder fazer isso Não só a qualificação Vem com a capacitação Só para colocar Então é bem claro Acho que a gente tem que discutir Acesso E permanência E nas metas Do plano Que eu tenho aqui em mãos A gente tem aqui colocado Como da capacitação Como da Da qualificação A revisão Da regulamentação Aqui Revisar e consolidar Até dezembro de 2014 As normas referentes A capacitação E qualificação Aplicáveis ao servidor Das IFES E propor as regulamentações Necessárias A gente também tem que entender Da necessidade De vontade política Do governo De fazer essas revisões E até que ponto A gente vai avançar E até que ponto Nessa área A gente vai discutir Isso na nossa luta E nos pontos De maior tensionamento Sindical Porque em 2012 A gente tinha uma série De propósitos De avanço Nessa regulamentação E na própria lei Que a gente discutia A necessidade De se avançar Como bem coloquei Uma fala aqui No debate Em relação A capacitação Que a gente fez A proposta Do 1 para o 4 E o governo Negou Em todas as distâncias Colocou Uma proposição Que foi muito Aquilo que pedimos Então é necessário A gente discutir Essa correlação De força E como os companheiros Bem colocaram aqui Falta um minuto Como é que está o tempo Um minuto Só que Como os companheiros Bem colocaram aqui Cumprir Cobrar o cumprimento Desse plano Uma vez que a maioria Das metas é Até 2014 Outras metas Não são colocadas aqui Como bem o retorno As responsabilidades Cabe a quem Então acho que é necessário A gente fazer uma discussão Disso E de como enraizar De como a gente Levar esse plano Para as instituições Para que ela dê conta Realmente das nossas necessidades Ele é uma conquista Avanço Sim É Mas é necessário Caminhar muito É necessário E muito além disso aqui Para que a gente Supere o déficit E a necessidade Dos trabalhadores E das próprias instituições Enfim É necessário cobrar O cumprimento Desse plano E essa ampliação A própria discussão O processo é dinâmico Por mais que a gente Tenha lançado Em janeiro de 2014 Mas já é necessário Discutir Esses pontos Que eu acredito Sejam custosos Para nós Para a categoria Dos trabalhadores Os quais eu contuei aqui Diante das necessidades De todos que fazem Essa discussão Pois bem Eu agradeço O espaço As palavras aqui Estava com a diferença Com os companheiros E vamos passar Para o debate Agora Para que ele possa Ampliar essa discussão Que aqui foi feita Por esses atores E volto a minha fala Nas considerações Muito obrigado Obrigada Agora sim Vai começar As discussões Eu só quero lembrar Para vocês Que vamos Ater Ao tema Que está sendo discutido Porque a gente Tem que usar O bom senso Porque muitas pessoas Querem falar Tão direito de falar E após a quinta fala Vão ser Vai acabar Qual o prazo Das inscrições Tudo bem Então um recadinho Aqui para vocês Que está sendo feito Elaborado Um questionário Da CNS O Sinazef Com a finalidade De apurar A realidade existente Em relação A instituição Da CNS E Esse questionário Vai ser disponibilizado Apenas um integrante De cada instituição Aqui presente Que vai poder participar Desse questionário Que é apenas As bases Do Sinazef Ok Vai ser disponibilizado Daqui a um As duas horas Já está disponível Já está disponível Senhor Ronaldo Maria Senhor Ronaldo Você tem três minutos Vai Bom dia a todos Meu posicionamento Aqui É em relação Ao próprio Nome Que está sendo dado Pelo governo Em relação A esse projeto Ele deu o nome De desenvolvimento Profissional Do integrante Da carreira E Inclusive Isso criou Um debate Aqui no início Das nossas discussões No regimento Sobre O que A comissão organizadora Propôs Que seria o tema Qualificação Capacitação E o que o governo Propôs Como nome Que eu até defendi Que fosse mantido O mesmo nome Para que as pessoas Não perdessem O foco Do que era proposto Para a discussão Mas que eu não concordo Com esse nome Porque desenvolvimento Da carreira Pelo menos de acordo Com o decreto 5.8.24 Inclui muitas outras coisas Além da capacitação E da qualificação Então Em tese Se nós concordamos Em manter Esse tema Esse nome Para esse projeto Nós estamos Abandonando Todo o resto Do desenvolvimento Que foi colocado Que o PDIQ Deve conter Os PDIQ De cada universidade Deve conter Essa parte Do desenvolvimento Por exemplo Faz Capacitação Faz Qualificação E não tem Avaliação De desempenho Integrada Por exemplo Que é necessário Ter avaliação De desempenho Integrada Ou não se faz Isso aí É responsabilidade Da gestão Universitária Não se faz As adequações Do setor Não se oferece Os equipamentos Necessários Se qualifica Mas não tem O equipamento Para desenvolver Depois o trabalho O cara Fica formado O cara tem Todo um conhecimento Novo De uma técnica Nova De um fazer Diferente Mas a universidade Mantém arcaico O ambiente de trabalho Do trabalhador Mantém arcaico As condições de trabalho Do trabalhador E não faz Então não é o desenvolvimento Profissional Que está sendo oferecido Então nós temos Que exigir Que seja readequado Esse nome No mínimo Se nós vamos tratar De capacitação Isso é uma fase Que o governo Está financiando Essa fase Do desenvolvimento Na carreira Do integrante da carreira Que seja então Colocado fase 1 Fase 1 Estamos tratando Só de qualificação E capacitação Outra parte Vamos financiar A adequação Dos ambientes Vamos financiar As avaliações De desempenho O resto Necessário Que já tem previsto Para o desempenho Integrante da carreira Perdão Desenvolvimento Integrante da carreira Então essa é uma proposta Que eu tenho a deixar Tanto para os reitores Quanto para o movimento Quanto para as CIS Para readequar O debate Para a gente não Diminuir Aquilo que nós já conquistamos Ok? Obrigado Senhora Maria 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 José Vocês são os santos Na linha do companheiro As propostas As propostas Pelo menos Eu coloco Essa experiência Da universidade Da qual eu trabalho E sequer Sabia que tinha Relatório Para encaminhar Para constituir Esse plano Então As coisas Já ficam muito A quem Do desenvolvimento Para os servidores Quando você não tem Essa linha de conhecimento E nesse sentido Aqui a especial Ao professor Nos foi colocado Lá no fórum De dirigentes No encontro de dirigentes Desenvolvimento De pessoas em Manaus Que eu estava presente lá Pela mesa do governo Que não tem Critérios ainda Para discutir Este plano E quais as implementações Que o governo Está desenhado Para aplicar A sua implementação Nas limpas E nos institutos Então isso não Foi colocado Muito claro E sem problema nenhum Foi a Dulce Cristão Que falou Em relação a isso Outra questão Professor É em relação Ao cadastro Das universidades Para o programa Distrito 6 Com a CAPES Nos foi colocado Isso na nossa universidade No nosso Conselho de Desenvolvimento Com pessoas Quando nós cobramos Porque as grandes universidades Não estão sendo contempladas Com o cadastro Que foi nos colocado Por informação Que no momento Só estão sendo cadastradas As universidades pequenas E as universidades grandes Neste momento Teria que aguardar Então gostaria De informação Como o senhor Edan Gifes Se prossegue Essa informação Outra questão É em relação Ao pedido Que bem O Almirão Colocou aqui Na nossa universidade Nós construímos Pedique Embora com alguns Atrasos Mas a gente participou Desse pedique E quando nós chamamos Quando nós tivés Esses dirigentes Nas linhas Capacitados Para lidar Com o plano nacional Nós vamos Daqui Sei lá 10 mil anos Talvez tenhamos Um plano de desenvolvimento Conforme a carreira De servidor Chá pontuar duas coisas, a primeira eu gostaria que a carta de Vitória, ela pudesse estar indicando quais instituições que ainda não tem CIT, que não foi implementada CIT possa estar indicando, assim como o colega na fala anterior falou pra gente ser bem prático, então acho que essa carta poderia estar indicando isso, é uma sugestão minha e segundo eu vi aqui nas falas na mesa anterior alguns colegas defendendo e falando sobre a questão da capacitação que é interessante que algumas instituições, inclusive a minha alfax já fez isso, saiu do nível 1 pro nível 4, direto o nível categoria que a gente conseguiu, em 180 horas saia e isso aconteceu e como acontece ainda em algumas instituições e aí eu faço a pergunta pra a plateia pra gente apimentar a discussão aqui e também pro Sinazef qual a posição do Sinazef quanto a isso quanto a esse salto porque eu penso que nós temos que fazer uma pergunta diante disso qual é a carreira que nós queremos nossa carreira ainda tem muitas dificuldades porém dentro do Serviço Público Federal nós temos elementos que nenhum outro tem mas é verdade que ela precisa ser aprimorável porque como é que eu posso entrar na universidade hoje e daqui a um ano e meio eu já saio do primeiro nível pro último nível que carreira é essa que nós queremos acho que essa defesa não é uma defesa coerente e portanto é por isso que eu pergunto ao representante Sinazef saber qual o posicionamento dele da entidade se é que tem a entidade nesse sentido se já tem uma discussão então são essas duas ponderações muito obrigado José Jackson do amor divino bom dia eu só acho que é mais um projeto que é parte do governo ele nem sequer arrumou a casa dele primeiro para que ele possa criar essa capacitação e a qualificação do pessoal por que eu digo isso? porque nós não sabemos que os nossos institutos e as universidades não estão realmente para preparar para preparar o desenvolvimento que nós temos para o doutor pelo menos nosso instituto mas ele não faz a pesquisa nem do pouco a extensão então não tem a mínima condição e ele me aparece com esse quadro dizendo que realmente quer qualificar o pessoal e capacitar e eu vou pela mais uma relação do governo que chama RFC tão falada e propalada que é reprimente de saberes de competência ele disse que esse RFC era para repopor as perdas daqueles que construíram as escolas técnicas antigos hoje aliás escola de artífice e hoje instituto federal mas para uma surpresa ele não está realmente falando essas pessoas que construíram que realmente participaram por que ao criar eles toriram criaram uma fonte impactante que é o aposentado não poder ser contemplado com o RFC e sim não tem nada contra o profissional que chega hoje o professor chegou hoje com o mestre amanhã ele será doutor é o pergunto esse pessoal que vai através da RFC ser contemplado para mudar da titulação o RFC ele será que ele vai querer se capacitar é a primeira pergunta se ele reclama que não tem como atender a demanda de pessoal nós nas negociações preencheamos realmente melhorar o quadro de servidores e ele disse que não tem como substituir esse pessoal que vai para o apartamento para se capacitar e qualificar nós temos o nosso instituto nós estamos com e concluindo nós estamos com 16 que vão ser em aula porque dois profissional estão de licença médica e não tem como substituir aí eu pergunto será que vai criar uma demanda para capacidade pessoal ou vai ser o mesmo apartamento que fazem sempre vai o amigo do rei o inimigo do rei usa a lei de permanecer se capacitar e qualificar obrigado Júlio César dos Reis pessoal bom dia a todos e todas aqui novamente para tentar contribuir e colaborar a gente tem que observar muito os furos que acontecem em relação a quem está nos regindo nessa questão da gente avançar na nossa carreira nada contra mas dentro da universidade a gente tem um cabo de guerra e aí quem que ocupa a cargo de reitoria são os professores e os professores tem acesso a indícios e lá em Vissosa curiosamente teve lá um projeto de qualificação essa qualificação abrace um mestrado profissionalizante e aí nós queríamos a reserva de quadro porque o servidor já tem que trabalhar cumprir seu horário e não consegue ter dificuldade de conseguir ter acesso e até a liberação para se fazer cumprir realizar esse curso e aí eu deparei com a questão a gente tem que fazer lá a prova da Ampad e também fazer o teste que foi proposto que o mestrado foi proposto a gente fazer a prova da Andifes é uma prova pelo Profiap aí a Andifes que ia aplicando essa prova de acordo com a Andifes é um teste vocacional como é que eu falo é prova de conhecimento específico e aí o o o Ministério Público fala não pode ter reserva de conta porque vai ser aplicado esse mestrado com recurso público aí tem que ocorrer um geralzão aí vira o vestibular como o servidor vai estar tendo acesso e eu chamo isso de projeto pau de sebo alguns conseguirão chegar lá né porque nós já temos dificuldade e as amarra ainda porque a Andifes vai fazer tipo para nós a prova da OAB se não passar pela prova da OAB você não vai poder advogar e assim também nós porque aí o governo já coloca não seu teste lá você vai ter que fazer mas a Andifes vai ter que aprovar se a gente vai aprovar não passa e aí joga a categoria contra a outra porque ele vai filtrar com essa dificuldade aí que tem que ir pro geralzão aí a Andifes tinha que lutar para a gente lá para defender não governo pera lá já tem a dificuldade de passar deles terem acesso vamos tentar aqui melhorar e tem pelo menos o que eles vão fazer disputar entre si entre os servidores com essa reserva de conta dos servidores e pode mudar o estado o governo pode mudar mas a Andifes tem que interceder aí sim estava nos ajudando mas ah não vou concordar com o governo porque tem que ser no geralzão mesmo o ministério falou que o recurso é do governo então não pode tem que filtrar vai pro geralzão o servidor que vai chegar lá aí ele vai estar contendo a questão da reserva do recurso porque ele falou que não pode ter não tem verba para poder investir na qualificação do servidor não tem para investir na carreira e bate e depara nesse paredão aí isso é difícil para a gente avançar outra coisa nas universidades que ainda não foi instituída a CIS ou então não tem só para concluir ainda não se instalou e não tem apoio não tem subsídio porque CIS é institucional é lei onde que não tem o servidor tem que entrar na justiça e montar um processo contra a instituição porque tem que ser subsidiado não é lei e aí a gente não fala nisso quem tem suas dificuldades instalação física e recurso para poder movimentar sua CIS entra na justiça porque é lei é institucional mas eles não querem de forma alguma para poder porque para trabalhador não pode ter nada mas para algumas pessoas da universidade pode ter tudo então tem que entrar na justiça para que seja subsidiado de forma igual a todos órgãos que tem dentro da instituição acabaram as discussões Marcos Vinícius Lourenço de Melo Bom dia a todos a minha intervenção é da seguinte forma só um esclarecimento que eu gostaria da mesa porque nós fizemos na unidade acadêmica de Serra Talhada deixa eu me apresentar meu nome é Marcos eu sou da Universidade Federal Rural de Pernambuco do campus de Serra Talhada e nós lá estávamos fazendo uma normativa para afastamento de servidores tanto docentes quanto técnicos administrativos a ordem que seriam concedidos os afastamentos e tudo e no meio desse processo nós vimos que os afastamentos como todos sabem são concedidos de acordo com o interesse da administração para fazer um curso de qualificação mestrado, doutorado para os docentes tem uma benesse que existe o professor substituto o professor temporário enquanto que para os técnicos isso não é previsto ou seja para nós fica mais difícil se por exemplo só tem um técnico numa determinada área de não ser concedido esse afastamento para sua qualificação então nós nos deparamos com isso uma realidade pode ser uma dificuldade para nós técnicos pleitearmos um afastamento começado doutorado seja lá o que for e queria saber como é que a gente pode trabalhar para minimizar esse esse gargalo para nós técnicos administrativos outra questão complementando pegando o gancho da fala do companheiro aqui que me antecedeu é o seguinte lá na universidade na UFRPE a reitora se comprometeu a fazer o sistema de cotas esse ano a partir desse ano nos programas de pós-graduação da casa lá em em Pernambuco ela se comprometeu eu não vi o edital ainda eu não sei como é que está esse processo mas ela se comprometeu não sei se na Andifes existe alguma conversa sobre isso porque seria uma forma de fomentar esses programas de pós-graduação para os técnicos dentro das próprias universidades e não criar mais um programa criar um mestrado técnico é uma coisa que já pode ser implementada de casa certo é só uma sugestão pode ser levada a Andifes não sei se tem essas conversas como é que estão se procedendo por lá era isso muito obrigado Sérgio Andrade Borges bom dia a todos a todos o meu a minha questão aqui ela vem em cima do plano nacional de desenvolvimento profissional de servidores integrantes da TCC onde é colocado onde é colocado nos objetivos o objetivo geral e objetivos específicos o objetivo geral diz aqui que deve ser criada condições para o desenvolvimento dos servidores e nos específicos criar condição para a plena implantação do plano de desenvolvimento dos integrantes do TCC para criar condições para a plena implementação do plano de desenvolvimento dos integrantes do TCC é necessário fazer o dimensionamento isso está na lei na criação do PDI na própria criação do PDI fala do dimensionamento e então eu gostaria de fomentar essa discussão que nós vamos fazer hoje na parte da tarde inclusive eu estarei no grupo como é que está sendo trabalhado esse dimensionamento nas esferas superiores da ANGIPES do PASUBRA do CNS como tem sido discutido o dimensionamento Sérgio Pereira bom dia bom dia eu sou da Universidade de São Paulo mesmo da CIS e assim eu vi muito importante esse plano nacional e também vindo de encontro muitas falas tem a questão do acesso e permanência no mestrado e também eu não sei se é um esclarecimento que eu queria se já tem planejado o mestrado profissional em outras áreas porque tem pessoas que não querem administração pública procuram por exemplo gestão escolar que é uma área que é muito importante para a universidade eu já verifiquei que tem outras universidades tem uma universidade federal que tem um mestrado profissional nessa área de gestão de instituições educacionais que viria de encontro a outros interesses dentro da universidade Tony Medeiros Martinho o próximo Ricardo Tavares Bessa bom dia a todos Tony do IFRN bem eu já escutei esse chamado desse plano aqui de um avanço certo eu tenho uma visão diferente disso o cenário apresentado nesse plano foi porque a bancada sindical queria disputar lá nas suas reitorias junto com os docentes o dinheiro de capacitação capacitação para o iniciativo local entendeu então o foco número um era isso era lá dentro das nossas reitorias abrir espaço dentro do orçamento para ser financiado o plano de capacitação que está na lei que em muitos institutos em muitas universidades não se discute isso a prioridade é do centro então o foco era esse o MEC certo? disse que não podia forçar a situação com os reitores entendeu? então nos deu um paliativo isso é um paliativo porque um pingo é uma gorda no oceano quantas pessoas eu estou no país inteiro para dar duas mil vagas de estrada no país inteiro duas mil vagas no país inteiro no meu estado é pouco duas mil vagas entendeu utilizando na cidade o Instituto Federal então é uma gorda no oceano então o que a gente tem que fazer é disputar é exigir que o PDI realizar as nossas instituições tenha lá espaço o orçamento para que nós fazemos nossas graduações ou melhor nossas pós-graduações e também a capacitação é isso que tem que fazer entendeu? só isso dele Ricardo Tavares Bessa e o próximo é Nelson Gomes das Neves Bom dia primeiro quero destacar assim a fala do primeiro colega que teve aqui hoje ele contemplou em parte quando ele ele sinaliza aí pontos em relação a a carreira e em relação a a questão do que vai ser feito com o plano de desenvolvimento entendo que quando se fala de desenvolvimento a gente tem que pensar também em utilizar parte desse conhecimento do servidor técnico-administrativo e aí a gente vê temas voltando sempre que é tipo questão de desvio de função a gente sabe que tem casos por exemplo na instituição onde eu trabalho de uma telefonista que já está fazendo doutorado tem um servente de limpeza com mestrado isso tem que estar dentro desse plano também o que adianta se desenvolver você vai ter sim a qualificação mas tem um corpo de profissional que já está com potencial que é utilizar esse potencial dentro da instituição e muitas das vezes é do lido disso porque é um técnico-administrativo e a gente sabe que nós somos servidores técnico-administrativo em educação que faz uma diferença que está dentro de uma instituição de ensino e que a gente precisa sim ter espaço para trabalhar a extensão dentro da instituição de ensino a gente precisa trabalhar pesquisa dentro da instituição de ensino e muitas das vezes a gente é tolido disso a gente sabe que muita instituição não abre esse espaço se o servidor quiser participar ele tem que participar fora da carga horária dele de trabalho e isso não é plano de desenvolvimento a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso então eu gostaria de ouvir do representante do Antifes e do Sinazef o que eles pensam como alternativa o que eles pensam como alternativa frente a essa questão ou seja o servidor está se desenvolvendo está recebendo incentivo ele quer atuar também contribuir também com o desenvolvimento da instituição dentro de uma outra ação não só eu estou falando de função de uma forma completa mas acho que ele pode cumprir parte da carga horária dele no cargo efetivo mas também contribuir com ações de pesquisa com ações de extensão e de ensino também dentro de ações de capacitação dos próprios servidores aí nas ações de capacitação obrigado a todos bom dia a todos eu sou Nelson Neves representando a CIDA Bahia e eu e a companheira Amanda Pereira está ali presente é um privilégio a Bahia estar presente nesse fórum para contribuir com a luta da nossa carreira que realmente está muito ruim eu tenho uma certa preocupação em relação a essas questões da nossa capacitação em relação a carreira o que a gente observa em algumas universidades as coisas não é tratado de igualdade eu observo que em algumas universidades onde existe incentivo da qualificação de chegar até 100% que a universidade tem impacto para alguns colegas para fazer mestrado fora mas eu vejo que não existe interesse em algumas universidades veja bem se a gente está qualificando a nossa carreira está quebrada nós estamos qualificando quem é que vai ganhar com isso vamos ganhar tudo bem mas a universidade vai ter uma mão de obra qualificada para apresentar um serviço melhor até porque todos que estão no congresso nacional que a gente está comandando o país todos saem daqui então aqui que forma as cabeças porque vocês estão para lá então nós temos que ser valorizados como servidor público federal porque nós somos a pior carreira do serviço público então tem que valorizar essa categoria por que tem que ser tratado dessa maneira a gente é servidor técnico administrativo e educação mas quando a gente olha o contra-cheque o coração dói porque nós estamos a ser tratado como primo pobre então a gente tem que ser propositivo nessa carta aqui de Espírito Santo como a colega Fatinha falou vai ter esse fórum lá em Brasil que a gente está representando o governo nós devemos ser propositivos apresentar o nosso valor enquanto servidor público da universidade entendeu eu gostaria também de falar professor ali gostaria de saber por que existe algum tratamento nesse sentido onde alguma universidade tem um incentivo na hora do pagamento para o curso de capacitação existe um percentual de universidade pagar talvez 30% 20% ou chega até 100% que critério é esse existe alguma lei que amarra isso ou cada recurso de mano faz de acordo a sua vontade e seu terreno eu gostaria de saber nesse sentido e obrigado pela atenção e vamos com sucesso para a gente ter que mudar nossa carreira obrigado senhor Roberto Ramos Correia próximo Tiago Santos Barreto Tomaz eu até preferia bom dia a todas e todos eu até preferia ter falado depois do Tiago mas enfim vamos lá pessoal só bem que vão mandar Tiago eu tenho 3 minutos não vou falar os 3 minutos vou perder um tempo pensando sabe o que me parece um plano desse tipo plano de intenções de desenvolvimento que não tem nada praticamente colocado ser pragmático não tem nada colocado acho que o Tony veio aqui e colocou bem essa coisa foi um avanço acho que não não vamos nos iludir não vamos nos iludir nós estamos tratando aqui de questões que não estão colocadas de forma alguma como é que vão ser implementadas de forma alguma como é que vão ser implementadas então assim pra mim é mais uma enrolação que a gente está começando a se acostumar e a gostar dessas enrolações que o governo faz nessas meses então acho que devemos ter cuidado com a euforia a coisa não está não é por aí o plano não é bom mesmo e é muito ruim e eu acho que a tua colocação ali é fantástica 120 anos nós vamos conseguir resolver esse problema outra coisa a gente tem muito hábito de confundir política com programa com plano com não sei o que se as universidades tivessem políticas de capacitação e qualificação todos os servidores as universidades e os estudantes federais é um vício às vezes a gente se esquece mas estou falando de todos nós fazemos parte dessa carreira todos nós todos nós poderíamos ter doutorado se tivesse política na nossa universidade para fazer isso o que a nossa universidade faz normalmente é um programa na URGS eu sou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul na URGS da gente conseguir um paliativo e eu não vou dizer que não foi um avanço que são bolsas que a universidade está pagando agora para quem está já que não estuda na universidade está estudando fora pelo menos está recebendo uma grana lá para ajudar é mil reais para mestrado e doutorado 500 pila para graduação e 200 para 200 é tipo abono assim é dado de presente para o cara que está fazendo ensino fundamental e médio são paliativos são paliativos isso não resolve nossos problemas quem aqui dizer que um mestrado específico de administração pública lá vai resolver o nosso problema é mentira o que vai resolver o nosso problema é o que já foi colocado aqui por outros colegas é nos pós-graduações que já existem em todas as nossas instituições a gente tem vaga e garantia para estar lá dentro e estudar nós estamos falando daqui de uma canalhada é canalice isso vem aqui dizer que não dá para capacitar e qualificar técnico porque não tem curso específico porque todas as nossas universidades formam em todas as áreas em todas as áreas e o nosso fazer não é um fazer administrativo só nós atuamos em todas as áreas das universidades nosso conhecimento está ajudando a construir as universidades que nem a minha que se orgulha de ser maior do universo maior do universo já estou concluindo ela eu vocês todos nós ajudando ela a ser maior do universo então eu quero ter o direito de poder estar fazendo a minha qualificação dentro da minha universidade ou dentro da universidade de Boa Ciência Obrigado Tiago Santos Barreto Tomar Próximo Maria do Socorro Oliveira Marzola Eu quero estar colocando encaminhamento para reflexão do fórum eu entendo que esses encontros previstos no plano com a Comissão Nacional deviam ocorrer no mínimo uma vez a cada ano e para tanto considerando que a maioria de nós estamos aqui com recurso público orçamentário que a gente comece a casar o Fórum Nacional da CIS junto com esse encontro com a Comissão Nacional eu entendo eu entendo que é uma posição madura e necessária a fim da economicidade que a gente tem que ter com os recursos e para a gente estar também otimizando isso como a gente já está nesse fórum três dias é completamente tranquilo que a gente fique com os outros dois para ser mês e dentro da mesma semana o nosso colega do Acre ele pediu para estar colocado aqui na fala e não esqueceram de incluir que ele veio a necessidade de operação dos lindos de capacitação e essa nossa dificuldade com relação a implementar uma política para mim ela decorre que o nosso plano ele é muito arrojado porque nós estamos indo para comemorar dez anos de PCC TAR e ainda com dificuldade de reafirmar nossa identidade junto à formação do cidadão e a atividade das instituições não somente os retores não parecem suficientemente esclarecidos e convencidos que o avanço e oportunidade dos tais fazendo doutorados como também temos vários tais dentro da carreira que não agradam de ver esse desenvolvimento de fazer doutorado pessoas que realmente não querem e dentro das que querem a gente ainda tem uma grande dificuldade que é com relação ao nosso fazer e ao que envolve o estudo do mestrado e doutorado diversos de nós tem dificuldade para estar se expressando no papel de estar colocando então assim pensar no desenvolvimento de uma dissertação e de uma tese é um desafio quase que intransponível para diversas das pessoas e a gente entende que simplesmente colocar aquela tabela da 12.37.2 sem implementar esses políticos eu já até comentei isso aqui com alguns é colocar algo numa vitrine com um período grosso entre eles que a gente sempre vai estar vendo tudo ali mas a gente nunca vai estar chegando a realmente realizar um mestrado e um doutorado e por isso a importância dos cursos de formação para suprir as carências e eficiências dos servidores para que eles consigam efetivamente um dia estar realizando o mestrado e doutorado agora que essa discussão que carreira queremos ela está extremamente atual e é um grande desafio para a gente estar respondendo isso aqui hoje diante da nossa multiplicidade é um fato real na UFMG mesmo na semana passada a gente teve a defesa da apresentação do mestrado de um dos representantes da CIS que foi coordenador também da CIS durante muito tempo que discutiu a questão da subalternidade do técnico extrativo mas também abordou muito essa questão do se achar que o técnico extrativo é homogêneo nega-se a heterogeneidade da nossa categoria e a diversidade e por isso que coloca essa questão que o CIS colocou muitas vezes você pensa então no mestrado de gestão pública ignorando que nós temos diversas outras áreas do conhecimento e aí e aí e aí Obrigado.